Ele era meu, tu és nenhum, na guerra és vio Na cama és mocho, tira as mãos de mim Põe as mãos em mim E vê se o fogo dele guardado em mim Te incendei um pouco Éramos nós, estreitos nós, enquanto tu És laço frouxo, tira as mãos de mim Põe as mãos em mim E vê se a febre dele guardado em mim Te contagia um pouco E vê se a febre dele guardado em mim Éramos nós, estreitos nós, enquanto tu És laço frouxo, tira as mãos de mim Põe as mãos em mim E vê se a febre dele guardado em mim Te contagia um pouco